A Globo tá rindo à toa com o grande sucesso da novela de Valsir Carrasco. Com uma história bem clichê, mas que dá audiência leve e engraçada, o Folhetim está dando o que falar. Se você gosta de novela, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal. E sem enrolação, vamos ver 10 curiosidades sobre Êta Mundo Bom? Então bora lá! A novela é inspirada no conto chamado Candinho, publicado por Voltaire em 1759 e no filme Candinho de 1954. No começo dos trabalhos, a novela teve o título provisório de Candinho, que é o nome do protagonista da trama interpretado por Sérgio Gizé. A fazenda da família da Boca de Fogo, digo Cunegundes, um dos cenários da novela, levou 5 meses para ser construída. Antes, o terreno abrigava os cenários do Folhetim Meu Pedacinho de Chão. Tiveram que transportar árvores e grama para ambientar o lugar. O núcleo de caipiras da novela é inspirado no conto Um Comprador de Fazendas, de Monteiro Lobato, onde uma família decadente quer vender a fazenda, mas um suposto vendedor se aproveita da família vivendo como hóspede. A radionovela Herança de Ódio, que fez parte de Êta Mundo Bom, é exibida também na Rádio Globo 3 vezes por semana dentro do show do Antônio Carlos. Êta Mundo Bom teve a melhor estreia de uma novela da 6 desde 2010 em termos de audiência, e já mostrava que seria um grande sucesso de repercussão. Continuando a falar em audiência, por várias vezes a novela está sendo o produto mais assistido do dia, desbancando outras novelas da Globo. Êta Mundo Bom está conquistando médias de 30 pontos na cidade de São Paulo. Cada ponto equivale a 67 mil domicílios. A novela teve previsão de estreia somente no segundo semestre de 2016, ou seja, depois de junho. Mas por cancelamento da novela antecessora, que seria Trem Bom, escrita por Maurício de Bosque, Êta Mundo Bom foi adiantada. Para quem não sabe, a novela é ambientada no final dos anos 40, na cidade de São Paulo. Até o dia 6 de julho de 2016, a novela acumulou uma audiência tão alta que já é a mais vista do horário da 6 nos últimos 10 anos. O que vai dar essa novela? Como será a sua reta final? Amanhã é o último capítulo. Comente, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e siga nossas redes sociais. Eu vou indo nessa e até a próxima. Ah, e tá vindo muita novidade por aí no nosso canal, então não esqueça de se inscrever.